Três erros que os ovinocotores e caprinocotores cometem que impedem ou atrapalham o ganho de peso dos animais e dificultam a chegar na idade ao abate mais cedo. Fica aqui nesse vídeo que eu vou te explicar. Meu nome é Magna Coroa, sou médica veterinária e aqui nesse perfil eu falo sobre sanidade e criação de ovinos e caprinos. Se ainda não me segue, já gosta desse tema, já clica pra me seguir. O primeiro erro e mais importante é não ter os cuidados, não ter os cuidados adequados na fase de cria. Então não se preocupar com o ambiente, não se preocupar com o fornecimento de colosso nem cura do umbigo de forma adequada e negligenciando isso a gente já vai ter um animal que é mais susceptível a doenças e aí ele vai ter doenças nessa fase onde ele tem o ganho máximo de crescimento. Então isso é um erro importante. O segundo erro é não se preocupar em oferecer alimento sólido, somente fornecer somente o leite. Quanto antes esse animal consome o alimento sólido, a gente consegue fazer isso através do Creep Feed que é o fornecimento de ração concentrada que vai fazer com que esse animal vire um ruminante mais cedo e isso vai facilitar o ganho de peso. E o terceiro e mais importante é não realizar o cálculo da dieta, né? Negligenciar esse cálculo, fazer todo tipo de alimento sem se preocupar. Se gostou, comenta.